Vem, por favor Vem Eu vou desviar meus irmãos Hoje? Sim Me prepara para nós Espera, espera Vamos então Assim está bom Vamos só assim Não faz mais Vamos só Vamos, vamos 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 Se vete do que o que você quer dizer O que o que você quer dizer? O que é isso? Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ei, isso é o que é que tu queres ? O que é que tu queres? Certo o que é que tu queres. Parleza, não te mas. Não tuo, não tuo, eu soubido! Certo, não tuo! Não tuo! Você está falando que isso quer dizer que é que tu queres? Não tuo! É que não é que é que tu queres? Quem chega ao salão? Que que é que é que é que tu queres? O que é isso? Obrigado.